CAPÍTULO 36 Os chefes de família dos grupos de famílias de Gilead, descendentes diretos de Maquir, Manassés e José, foram falar com Moisés e com os outros chefes de famílias israelitas. O Senhor Deus ordenou que o Senhor distribuísse a terra ao povo por sorteio. Ele também ordenou que o Senhor desse a propriedade do nosso parente, Zelofeade, às suas filhas. Porém, se elas se casarem com homens de outra tribo israelita, a terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo e passará a ser da tribo daqueles com quem elas casarem. Assim, irá diminuindo a parte que nos foi dada por sorteio. Porém, quando chegar o ano da libertação, a terra delas ficará definitivamente para a tribo daqueles com quem elas casaram e não será mais nossa. Então, Moisés, conforme a ordem do Senhor, respondeu aos israelitas o seguinte... Os homens da tribo de José têm razão. A ordem do Senhor para as filhas de Zelofeade é esta. Elas podem casar com quem quiserem, contanto que seja com um homem de uma das famílias da tribo do seu pai. Desse modo, as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para outra. Pois os israelitas devem ficar ligados cada um à terra da tribo dos seus pais. Todas as moças que tiverem terras numa tribo israelita deverão casar com alguém da família da tribo do seu pai. Desse modo, cada israelita herdará a terra dos seus antepassados e ela não passará de uma tribo para outra. Cada tribo continuará ligada à sua própria terra. Então, Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e casaram com filhos dos seus tios paternos. Elas casaram dentro dos grupos de famílias da tribo de Manassés, filho de José, e as suas terras ficaram na tribo do pai delas. Foram essas as leis e os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés, nas planícies de Moab, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Foram essas as leis e as leis e as leis e as leis e as leis.